Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou aqui com vocês para fazer o nosso próximo vídeo. Conjunto de moletom PET. Eu trouxe duas propostas para vocês aqui, né? E gostaria de estar mostrando para vocês. O moletom que nós vamos fazer é nesse estilo. É esse molde aqui. A diferença, o que eu queria trazer para vocês, na verdade, é as máquinas que nós vamos usar para fazer essa peça. Essa peça aqui, nós fizemos com a reta. Às vezes você está assim, ah, Sheila, mas eu só tenho maquininha doméstica, eu queria tanto fazer essa peça, essas peças de malha, de moletom, é complicado de fazer, né? Não, gente, dá para fazer tranquilamente. Olha só o acabamento, dá para fazer tranquilamente, tá? O mesmo molde, olha só que bonitinho, é camuflado, muito linda. Essa peça, né? Então, dá para fazer 100% na reta, gente. Essa peça foi feita 100% na reta, né? Olha só, né? E essa aqui, mesmo molde, mesmo tamanho, mesma peça, essa peça aqui foi feita 99% na overlock. Por quê 99%? Porque os bolsos dela, eu fiz na reta. Os bolsos eu fiz na reta. Mas o resto é tudo overlock. Eu fiz com a linha branca, para vocês poderem ver bem. Tudo overlock. Então, se você tem a overlock, se você tem as máquinas industriais, você tem um overlock, às vezes, ah, eu queria fazer aquela peça, mas tem que ter a reta, para fazer aquele acabamento, não, você também pode fazer. Daí, você pode escolher ou overlock ou reta. Você escolhe, né? Se você tiver as duas máquinas, melhor ainda. Você pode fazer tranquilamente essa peça. Não sei o que você está esperando para comprar a nossa apostila. Inclusive, a nossa apostila está a 15 reais, a apostila. Tem quatro edições, uma mais linda que a outra. Cada apostila vem três moldes e você vai fazer essas peças maravilhosas. E eu vou estar aqui fazendo com vocês, ensinando o passo a passo de cada peça, né? E não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, ative o sininho que está aqui embaixo, tá, pessoal? Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, tá? O link vai estar aqui embaixo. Fique por dentro de tudo que a minha linha está fazendo. aqui está o nosso molde talhado. Você vai precisar fazer essa peça aqui um molde que está na nossa apostila, na nossa primeira edição. Postila primeira edição, tá? É o conjunto de moletom pet. Então, você vai precisar daqueles moldes. Você cortando aqueles moldes, você talha as peças, tá? Eu dou uma dica para vocês hoje também. Gente, vamos exagerar nas cores. Roupa pet tem que ter muita cor, tá? Muita, muita cor. Quanto mais cor, mais bonitinho. Um simples moletom, você faz virar uma peça de luxo. Pelo simples fato de você colocar um bolso diferente, numa cor diferente. Então, vamos exagerar nas cores, né? Aí, então, aqui nós temos a nossa costas. As costas, ela é talhada uma vez, tá? Dobrada. A frente também, uma vez dobrada. Manga duas vezes, tá? Duas vezes. O bolso, no molde, vem que é para talhar uma vez. Eu faço no mínimo duas vezes, para fazer dois bolsinhos, pelo menos, para ficar, e fica bonitinho, gente, olha só. Né? Fica bonitinho. E essa peça, por exemplo, eu talei o bolso três vezes. O outro, eu só diminui o do peito, eu só diminui um pouquinho. E aqui, para dar esse charmezinho aqui, gente, eu já ensinei como é que faz no outro vídeo. Eu vou deixar na descrição. No vídeo da calça jeans, eu ensinei como é que você faz para passar ele, para deixar ele com esses biquinhos bonitinhos, tá bom? Aí, eu vou deixar na descrição. E a calça, tu vai talhar uma vez dobrada também, cor diferente. Essa aqui é a nossa ribana, eu não sei o nome que vocês chamam aí, aqui no sul é ribana, tá? Aí, vai precisar de um pedaço de ribana, para você, uma é de dois, tá? E a outra é de quatro. Quatro, né? Esse aqui é de quatro, porque esse aqui vai nas golas, na bainha da calça, nas mangas, então, essa é de quatro. Essa aqui, vai na, na calça, aqui, vai na calça, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu fiz com linha branca, para vocês verem, que é o veloque, fica melhor para visualizar no vídeo, ó, esse de dois, vai vir aqui, ok? Se você tem aqui de aparelhinho, né? Fica melhor para passar, eu tenho ali, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz caso você não tenha o aparelho, eu acho melhor, mostrar, caso você não tenha o aparelho, a máquina adequada, como dá para fazer, então, ok? Vou começar pelos bolsos, tá passadinho, né? Vou pegar aquela dica de papelão que eu dei para vocês, tá aqui. Agora, vamos pegar nossa calça, lembra de medir o bolso, tá, gente? que eu coloco primeiro o bolso aqui, deixa ele dobradinho assim, ó, tá vendo? aqui, gente? Aqui, para ficar bom. E já venho empregando. o moletom, o moletom frente e avesso, né? Direito e avesso. aqui que a gente vai fazer, nós vamos fazer a da overlock, tá, gente? Se vocês quiserem a da reta, daí vocês me avisem aí nos comentários, comentarem que a próxima vez a gente faz a da reta. Olha aqui, o biquinho do bolso tá aqui, eu marquei aqui. Então, eu pego esse bico aqui, aí eu já sei onde é que eu coloco esse outro aqui. Deu pra ver, hein? Vai me dar a mesma altura. Gente, vocês não reparem o barulho é que estão em obra aqui, tá? Aí o menino que trabalha aqui ainda trouxe o filho dele, aí estão brincando com as minhas filhas lá fora. Já viu, né? É a série. Olha ali, ó, que maravilha. Que bonitinho que ficou. Aí vocês podem colocar uma fitinha, um detalhezinho. olha só. Aqui está o bolso pregado. Então, o que a gente vai fazer na reta é isso aqui. Se quiserem que faça a peça na reta, comentem aí embaixo que daí a gente faz a peça 100% na reta pra mostrar pra vocês como dá pra fazer. Essa aqui nós vamos fazer aquela de 99% overlock que o que vai na reta são só os bolsos. O resto nós vamos fazer tudo na overlock. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, pro overlock. O que que nós vamos começar fazendo? Vamos pegar aquela ribana de 4, lembra? Aquela de 4. A chave desse direito e vamos pregar e colocar nas mangas. Dá uma puxadinha. avesso, né? Vamos passar direito aqui, avesso aqui, tá? Ó. Puxadinha de leve. E aí Ó, puxadinha de leve. Agora, vamos passar na calça aqui, na parte dos pés. Puxadinha de leve também. Colocar no direito pra cá, tá, gente? Uma vez fica pra cima pra você, tá bom? Puxadinha de leve. Puxadinha de leve é na ribana, tá, gente? A peça a outra peça tem que ir. Pedaço de ribana que sobrar você reserva. Aí, tu corta, né? Ó. Calça. e as manguinhas. Agora, tu vai pegar a frente e as costas vai fechar um entro, tá? Ó. Direito com o direito, tá? Vai fechar um ombro. Fechou o ombro, vai pegar aquela ribana que nós reservemos, né? Ó. lado direito pra baixo e vai começar pelo ombro aberto ali, dá uma puxadinha de leve, tá? Puxadinha de leve. lembrando que a ribana aqui fica quatro, tá? Tá ligado? Ó, acabou o ombro aqui, você sai ali, ó. Pessoal, agora você vai arrematar esse ombro. O que que é arrematar? Se você não tem arremate na tua overlock, você vai arrematar na reta, você vai costurar aqui, costurar aqui, normal, aqui, e vai fazer um arremate aqui na reta pra não desmanchar a costura. Se você tem overlock tem esse arremate, o que que é arremate? É isso aqui. Se ele tem esse arremate, você vai costurar aqui, com o pé, você vai erguer e vai puxar até aqui. Essa linha tem que tá esticada, tá? E daí vai colocar a peça debaixo do calcador, ó, aí certinho aqui, você vem e costura. Isso é arrematar na overlock, ok? Arrematando o ombro, nós vamos pregar a manga. A manga lembra que o molde dela tem uma parte que ela fala costa, frente. Então, a parte mais cavada é da frente, que é essa aqui. Então, nós temos que colocar essa parte na frente. Costa, frente, frente, costa. Essa parte aqui, temos que vir aqui na frente, direito com direito, tá, pessoal? e prega. Ó, vem com a manga certinho, faz todas as curvinhas da manga. Isso aqui é que vai dar o movimento do cachorro andar sem se amarrar, tá, gente? É esse corte de manga. Ó, agora vamos lá. Você pregou certo a outra manga, essa aqui também não vai, vai tá certinho. Ó, frente com frente. Faz essa curva. Essa curva é obrigada a fazer, você não pode comer essa curvinha da manga. Cuidado com o veloque, com o veloque, ela corta, tá, ela corta a peça, o erro aqui, pode ser fatal com a tua peça, tá? Então, tá aqui. Agora, nós vamos arrematar a manga, aquele mesmo esquema. Se você tem o overlock, se na tua overlock tem o arremate, beleza. Se não tem, você costura aqui e arremata na reta, ok? Aquele mesmo esquema, arrematar, ergue o calcador, deixa a linha puxadinha, coloca a peça debaixo, ajeita os encontros certinho e segue arrematando. Aí você vai arrematar só um lado, tá, gente? Por que só um lado, Chico? Porque agora nós vamos pegar o outro pedaço de urbana que sobrou, tamanho 4, tá? Aquele que é 4 e vai vir aqui, ó, a urbana dá certinho, né? E vai começar a passar daqui do lado que ainda não fechou, ó. Vai vir aqui e vai passar aqui. sempre dá um puxãozinho de leve pra ele não ficar muito e aqui. Aqui tu vai arrematar também. Arremata o outro lado com esquema. Começa pelas mangas, mais fácil arrematar. Aqui a manga, né? O encontro, né? Deixa bem certinho. Aqui também, ó, arremata tudo bem certinho. Um pouquinho mais pra lá. Sai, pega o calcador e arremata aqui. Ok? O encontro certinho. Olha aí. Arrematado certinho. E vamos pra calça. Vamos acabar a nossa calça. Primeiro de tudo, vamos arrematar as pernas. Ok? O mesmo esquema. Se não tem arremate na overlock, vai pra reta. Não está normal. Arremata na reta. Se tu tem na costura e overloca depois. Ou pode arrematar e overloca depois. ou já pode passar o overlock aqui. E daí é só passar uma costura na reta pra ficar mais... Pra arrematar lá o biquinho que eles falam, né? E aí ajeita 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 as duas pernas estão arrematada. Vai pegar aquele de dois filete de dois e vai vir aqui. Puxãozinho leve. Ó. Isso é sem o aparelho, tá? Porque tem um aparelho de três que ele já faz tudo, já deixa tudo... Você corta e já faz tudo certinho. Vem aqui e vai passando. o pessoal tá pedindo as camas, gente. Logo, logo nós já vamos começar as camas. Vou começar pela berço, tá? Muito pedido pra fazer a cama berço. Vamos começar pela berço. e pode ir devagarzinho como o filete é pequeno pra ele não escapar. O bom é ir devagarzinho. Eu coloquei a linha branca porque por ser preto é ruim pra vocês visualizarem aí. Então, eu coloco a linha branca que assim vocês conseguem visualizar bem a costura, tá bom, pessoal? por isso eu coloquei a linha branca pra vocês visualizarem bem a costura. Então, ficou assim. Nós vamos arrematar aqui. Ó, embaixo, onde tem ribana, tá, gente? onde tem ribana. lembra do esquema do arremate, né? Ergue o calcador, ó, ergue o calcador e vai. Aí, você arremata aqui a calça. Ó, arrematado certinho, tu vai achar o meio aqui, ó, faz um pique, ok? Agora, o que tu faz é achar o meio dessa camisa, das costas, tá, pessoal? Costura com costura, aqui, aqui é meu meio, eu não posso cortar aqui, não posso fazer o pique aqui. então, eu vou dar um piquezinho aqui na costura, só pra mim saber que ali é o meu meio, ok? Olha, aí eu vou aqui, vocês vão pegar, fizeram o pique nas costas, o pique nas costas da camisa e da calça, no meio, né, da camisa e da calça, a camisa é nas costas, a camisa é aqui, você vai fazer, vai achar o meio aqui e fazer o pique no meio, a calça é aqui, tá, gente, ó, é aqui, você vai achar o meio e fazer um pique aqui, tá bom? Aí você, o que que tu vai fazer? Vai dobrar essa ribana aqui pra baixo, assim, achar o pique que tu fez, achar o pique que tu fez da calça, direito, direito, e entre a ribana e a camisa, você coloca a calça, aqui, dá pra visualizar? Aqui, pique com pique, certinho, coloca a calça pra dentro, aqui, centraliza bem e prega aqui. Vamos pregar, então? E a nossa peça, está finalizada. E a nossa peça, 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 Tchau, tchau.